Volta agora a beber só em janeiro Olha É, agora é tempo de mudança Né, Dendel? Será que não aguenta? Fui fazer um exame do meu fígado Deu o zibrinho lá? Só tava o plástico O médico falou, se você continuar bebendo Vai dar ruim Vai enzibrar Eu falei assim, mas nem o vinho Ele falou, tu que tem álcool, você pode cortar da sua vida Eu falei, mas a cervejinha, a cervejinha sem álcool É que graça tem, né? É, cervejinha sem álcool Não dá um café, agora eu tô bebendo é café Traz um café pra mim Já vai ficando velho e vai bebendo café, tá vendo? Antes eu andava com uma garrafa de uísque Dentro aqui, ó Dentro da minha mala, agora eu ando com uma garrafa de café Tem base um trem desse? Tá vendo? É, manda com a outra café, que aquele também esfriou É Ultimamente o bebê tá igual café É mesmo? Forte! Ó Quente! Olha, que gostoso Olha Chora bebê! Ai! Tchau! Obrigado.